A escrita é um risco total. É um risco total. Isso me lembra uma frase do escritor americano, Dr. Robb. Ele disse, Escrever é uma forma socialmente aceita de esquizofrenia. Bem, ele errou com o de esquizofrenia. Na verdade, escrever é uma forma socialmente aceita de loucura. E nessa mesa, somos todos loucos. É claro que cada um da sua maneira. E minha loucura é diferente da Dom Meio da Faria. Ele escreve a lápis, eu só sou um ditador, só sei escrever, ficando teclas. Minha loucura é diferente. A dele, por exemplo, eu até troquei a mão dele. Ele tem uma loucura maravilhosa. Ela é escondidinha, ninguém percebe. Mas é, mas é, que louco. Leiam, leiam, vocês aí em cima também, leiam um texto magnífico do Foucault, que chama A Loucura e a Escrita Literária. A Relação entre Loucura e a Escrita Literária. Tá? Muito bem. Muito bem. Eu me lembro do Alvin, dizendo, o poeta inglês Alvin, dizendo, uma maneira de criar um poeta, é quando ele é criança, torná-lo cada vez mais e mais e mais e mais neurótico. Porque quando eu falo que somos loucos, cada um tem uma mania, cada um tem um neurótipo diferente, uma psicóloga diferente, uma depressão diferente. Somos loucos, cada um a sua maneira. Muito bem, muito bem. Então, basta, basta, vocês estão ouvindo aí em cima, meninos? Então, basta ser louco, não, ele tem que ser alfabetizado. Só existe um caso de escritor alfabeto. Ocorreu no século XIV. O nome do escritor era Catarina de Esquena. Tinha que ser uma mulher, mas mulher assim. Agora, ela era uma santa. Isso podia ser um milagre. Claro que era um milagre. E como santa, era louco. Porque todo santo é louco. Não sabemos disso. Então, muito bem, ele tem que ser louco, alfabetizado. Mas aí, esse negócio de alfabetizado, ele tem que escrever daquela maneira que o Conrad, o Joseph Conrad, ensinava. A tarefa dele era fazer o leitor sentir e, acima de tudo, e, acima de tudo, fazer o leitor ver. Isso é muito importante. Ver para vendo, poder entender. Então, o escritor tem que ser é louco, alfabetizado. E o que mais? Ele precisa ser inteligente. Vou dar a palavra para o Sander Setsbogen, na Autologia, ao Vilma Bandage, que diz que conheceu e aquele que conheceu centenas, centenas de escritores e poucos, muito poucos eram inteligentes. Eu estou pronto com ele, sabia? Eu nunca... Muito bem, muito bem. Ele tem que ser louco, somos loucos e tem que ser alfabetizado. Basta isso? Alfabetizado, ah, não. Esqueci, ele tem que ter mais uma coisa. Ele tem que ser motivado. Sem motivação, você não faz nada. Você nem descasca uma banana, você não faz nada. Você tem que ser motivado. Claro que a pessoa é motivada de uma maneira diferente. O jornal para ser Liberación fez uma entrevista em que ele perguntava aos escritores porquá porquá é que eu é que eu é que eu é que eu e respostas foram as mais variadas. Por exemplo, José de Brodsky, o grande poeta rosto, o primo nobre, respondeu todo escritor aspira a santidade. Queria ser santo Bom O Mão Tauban Eu conheci, dizia Eu me tornei escritor Para ser alto E bonito Você lembra dele? Ele era baixinho Não importa Não importa Não importa Vocês estão aí em cima da torrinha Não importa Aquele é segunda classe? Por exemplo, a minha loucura É diferente da dele Literalmente Já falei uma vez, repito Eu conheci há 30 anos esse fome O que eu estava dizendo? Não importa a motivação Ele tem que ser motivado Muito bem Então temos três características Dos escritores Um Lou Lou É principal Dois Alfabetizado Três Motivado Lou Alfabetizado e motivado Passa três Não Ele tem que ter Paciência Aquela paciência Que o imperador Augusto Citava Citando o poeta Sussuritônio Em latim Festina Lenta A peça de devagar Nós portugueses Temos uma frase assim Devagar se vai ao longe Você tem que fazer Permanente Continuamente a coisa Mas sem pressa Mas não parar de fazer Por isso É que o Roberto Ficou Cinco anos Cinco anos Escrevendo aquele livretinho De 200 páginas Madame Bovary O que ele queria? Ele estava procurando Lerou Justo A palavra certa Ele sabia Que não existem sinônimos Não existem sinônimos Estão ouvindo? Para nada Tem uma significade Diferente Essa coisa Sinônimo É conversa mole Para eu ir dormindo Descambar Muito bem Muito bem Ele tem que ser Louco Que é a coisa principal Tem que ser alfabetizado Tá bom Não precisa ser Muito alfabetizado Tem que ser motivado E tem que ser paciente E acabou? Não Não Alguma coisa Alguma coisa Ele tem que ser Imaginativo Tem que ter imaginação O escritor Tem que ter imaginação Como dizia o Lutardo A imaginação É a mãe Da prosa É a mãe da poesia É até mesmo Lutardo é a escritor Da gente Até já contei a minha vidinha Mas isso é uma autobiografia Mas você tem que inventar Então é fundamental O escritor invente Para buscar lá não sei aonde Aliás Ela falou em loucura Ela falou em loucura Eu lembro Ele se suicidava Eu vi uma relação De escritores suicidas Eram centenas Centenas Começava a letrar Ana A grande coisa O que é mirado Mas tem um slide Que se matou no Brasil Nesse meio Tem uma opção De português Mas é live também O escritor tem que ser louco É o fundamental Depois ele tem que ter Ser alfabetizado É muito importante Tem que ter paciência Tem que ter motivação Tem que ter imaginação Vocês entenderam? Tá entendido? E vocês aí não pensam Que não sendo escritores Também não são loucos Muito obrigado 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 Obrigado